Fala galera, sejam muito bem-vindos a Dudas ornot, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos discutir o que é melhor pra RUTAL ou pra sua conta, não é mesmo? É ser um RUTAL ou BACULO de Roma? Pra você saber o que é melhor pra você, então continua assistindo esse vídeo que a gente vai ter essa discussãozinha. A cadeira tá quebrada. Por que eu quebro todas as cadeiras de casa? Eu quebrei real, mano. Eu super quebrei a cadeira. Fudeu. Bom galera, eu tenho ainda as quests diárias pra fazer e usar a minha resina, então enquanto eu vou usando elas e fazendo essas missõezinhas diárias, eu vou conversando com vocês sobre os aspectos de ter uma constelação 1 ou de ter um BACULO de Roma, quando que é melhor ter um, quando é melhor que ter outro, assim que você vai saber o que é ideal pra você. Porque o que é bom pra um não quer dizer que vai ser bom pro outro, não é mesmo? Mas vamos lá começando então a falar sobre a constelação e a arma em si, afinal de contas o que cada um dá. Bom, o nome aqui da constelação 1, da bonitinha da Rutal, porque eu falei bonitinha parecendo faustão, né? Chama Buquê Carmezim. Afinal de contas, o que essa ação faz? Sobre o estado de dança de borboleta aplicado por guia do LA, esses nomes, né? O ataque carregado da Rutal não consome estamina. Então, basicamente é isso. Enquanto você tá usando o ataque carregado da Rutal, que é o golpe mais forte que ela tem, você não vai usar nenhuma estamina. Mas obviamente tem que tá acionado a skill dela, mas enfim, precisa usar skill... Cês entenderam? Cês tem que ativar o guia do LA, e aí quando o guia do LA tá ativado, você pode usar os ataques carregados dela, que não vai gastar nenhuma estamina. Já a arma dela, eu não tenho a arma dela aqui. Vamos ver se no arquivo veio da descrição, não sei se é da descrição aqui. Mas eu anotei qualquer coisa, se precisar. Ah, ele não dá o nome. Tudo bem. Báculo de Roma. Eu anotei no caderninho. O que o Báculo de Roma, ou Staff of Roma, ele dá? Além de ser a arma mais forte da Rutal, o que acrescenta? Ela dá critical damage, ela dá ainda 20% de HP, ela depois ainda acrescenta alguns bônus de ataque que se baseiam 0.8% de ataque, com base no HP da Rutal. Então, quanto mais HP você tem, essa arma também te dá bônus no ataque. E quando seu sangue tá abaixo de 50%, não é 0.8% de ataque, é 1% de ataque que dá de bônus. Ou seja, é uma arma... Foda. Também já saiu os banners, não é mesmo, oficiais. Não é agora só ali que tem oficial também, vamos lá ver. Bom, saiu então o banner oficial. E eu estou postando esse vídeo exatamente no dia que está saindo o banner da Rutal. Ai, meu Deus do céu! Ok, mas aqui ainda é domingo. Chega, Rutal, pelo amor de Deus, chega! Ai, meu Deus. Enfim, o banner dela tá incrível. Tem a Dayona, tem a Syle e tem o Thoma, que a gente sabia que já ia ter, mas enfim. Eu achei esse banner incrível porque, primeiro, a gente tem um personagem completamente novo, e que parece que vai ser incrível junto com a Rutal. Não sei se vai ser a ponta de ser melhor que o Jong Lee, acho um pouco difícil. Mas é uma opção muito interessante. Tem a Syle, que é uma personagem também bem recente. E tem a Dayona, que também é uma personagem que oferece escudo. E ela é uma personagem meio multifuncional, porque ela também dá cura, ela é do tipo Cryo, ela pode aplicar Cryo também. Inclusive, eu amo a Dayona, então esse banner, pra mim, eu tô se encostando na minha mão, dizendo, ai, meu Deus, chega logo, eu quero torrar as minhas gemas nesse banner, eu quero torrar! Ok, meu Deus, a pessoa, a situação da pessoa, não é a mesma? Eu já tenho a Rutal, eu tenho a S0, mas eu tô tipo, vem, eu quero mais, eu quero mais, pelo menos. E o banner de armas, eu, eu achei um banner de armas bem interessante também. Porra, hein? Porra, hein? Qual que é o porra, hein, aqui? Essa arma que tá junto com o Baculo de Roma, é meio que a arma do vent, digamos assim. Então, se você não tem o vent, aí pode te complicar, entendeu? Nesse sentido. Mas achei interessante também essas armas aqui, que tão de 4 estrelas. Tem as armas novas, que, eu vou ser honesta, eu não faço ideia do que elas dão ainda. Mas tem a... tem a arma do Shinkigo aqui no meio, que é maravilhosa. Tem The Witch, que pode ser uma arma incrível pra Mona. E tem essa outra verdinha aqui, que eu não lembro o nome, que é... Que é... É uma opção muito boa também, pra quem tá com a beijo de suporte, se eu não me engano, e coisas assim. Enfim, dois banners maravilhosos, não é mesmo? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Bom, então vamos usar a Rutelzinha para fazer os meus dailers, enquanto a gente conversa a respeito. Mas tem por que eu não faço deles com a Rutelzinha? Basicamente, eu uso ela para os desafios do jogo. Bom, gente. Vamos falar a respeito, então. A gente já falou sobre o que cada... Olha o meu shinkielzinho aqui. Quem está me atirando? Enfim. Qual que é a situação, gente? A arma da Rutal é uma arma incrível. É uma das armas mais fortes que tem, inclusive, se a gente fosse comparar assim. É uma arma que serve em vários personagens. Não serve exclusivamente na Rutal. Mas é uma arma, assim, feita para ela. Não é mesmo? É uma arma que faz ela misericorda. E com os ataques lá para cima, né? Socorro. E qual que é a situação? A gente viu que os banners estão maravilhosos. O que deixa a gente ficar ainda mais... Difícil de resistir, não é mesmo? Mas vamos lá. A gente precisa pensar e ir com calma e não ir direto, assim, desejando loucamente nos banners. Afinal de contas, a gente junta as geminhas extremamente preciosas. A gente não pode desperdiçá-las, não é mesmo? Então, independente de você gastar no jogo ou não, dinheiro, né? Então, vamos... Vamos... Orra! Por quê? Porque no pior cenário possível, se você não tiver sorte, você vai gastar 180 tiros. Já para você garantir o Baculo de Roma, você não tendo sorte, o pior cenário que você vai ter é... É tendo que gastar 240 tiros, entendeu? É muito mais, é 10 mil gemas a mais para você garantir um... Um Baculozinho de Roma, entendeu? Então, assim, é pesado. E a gente não pode simplesmente contar com a sorte também, né? Então... Complicado. Então, eu acho que se você é free to play ou não gasta muito dinheiro no jogo... Meu, não vai na arma não, que pode ser uma bela de uma furada para você. Porque olha só, se você não tiver sorte... E aí? Você vai ficar sem arma e sem... E sem rutalzinha? Não dá, né, gente? É um risco muito grande. Então, o que eu recomendo? Vai nascer um... Se você não gasta dinheiro no jogo loucamente... Eu não estou aqui para julgar, mas se você não joga... Gastando jogo louco... É, jogando dinheiro... Meu Deus! Se você joga o jogo sem gastar dinheiro... Ou muito dinheiro, digamos assim... Se você é low spend, vai nascer um... Então, é porque não é arriscado. Ao menos arriscado, quer dizer assim. Ao menos arriscado. Porque para você garantir, são 180 tiros, não é mesmo? E já no banner da arma... É 240. Que situações que eu acho mais interessante o banner de arma do que o banner da rutalzinha? Vamos começar. Primeiro, se você já tem a rutal... E eu odeio essa prova... Então, a situação que eu acho que é interessante para você no banner de arma... Se você já tem a rutal... Ou, obviamente, ela já tem a C1, inclusive... Não vale a pena ir C2, C3... Não vale, sabe? Então, não recomendo. E a outra situação que pode ser mais interessante você ir no banner de arma... Mas é se você tem outros personagens que... Que o Baculo funciona. Como, por exemplo, se não me engano, o Shao... O Shao... O Shao é muito bom. O Zhongli é muito bom. Não sei se tem outros personagens que vão bem com ela também. Mas eu sei que esses dois vão muito bem. Então, se você já tem a sua rutal garantida... E você consegue se virar com um... Cancelando a animação para... Para a Delsa estar carregada e não sofrer com estamina... Então, o banner de armas pode ser melhor para você nesse sentido. Porque você vai ter outros personagens que podem... Usar a arma, não é mesmo? Aff, mas tem que ser aqui... Sacanagem. Bom, vamos falar dos banners em si agora. Que eles estão oficialmente... Com os personagens que vão estar inclusos e as armas. Eu, particularmente, acho que está bem tentador os dois banners. Mas o banner da rutal de personagem... Eu acho que está melhor, assim, em comparação. Porque tem o Toma... Que é muito bom. Tem a Dayona, que é muito boa. E tem a Saia que, se você usar ela também, ela é incrível. Ela é um personagem novo, então... Dificilmente você vai ter constelação... Dificilmente. Dificilmente você vai ter constelação dela. E são personagens maravilhosos. Então, tipo assim... Eu, por exemplo, amo a Dayona. Eu estou morrendo de vontade de ter constelação dela. Então... Pô, vou lá no banner pegar a segunda rutalzinha. Vai ter o Toma. Vai ter a Dayona. A Saia é, tipo, ok por mim, assim. Mas... Prefiro ela do que outro, digamos assim. Então... Tô... Tô achando esse banner do personagem muito, muito bom e... Eu acho que vale a pena mandar ver nesse banner, viu. Acho que vale a pena mesmo. O banner de armas é tentador pra caramba. Pra caramba, né. Tipo, você acha que eu não penso... Ai, quando eu pegar a segunda rutalzinha, eu vou começar a ir no banner de armas. Então... Fez. Fez isso aí. Se não vão mentir. Mas eu ainda não tenho certeza se eu vou fazer isso. O que é uma estratégia também. Você primeiro garante a rutal. Ou a segunda rutal. Depende do que você tá querendo também. E aí só depois você vai no banner de armas. Mas aí se não vier, não venha também. Tem a... Tem isso em mente. Tá faltando bicho? Como assim? Elimine todos os monstros. Ué, cadê? Eu acho que deu um bug no meu jogo. Não, não me errou. Não me suga. Não me suga. Bom, então isso é uma estratégia também. Então você primeiro garante a sua rutal. Ou a sua semu também. Depende do que você quer. Quer dizer, eu na realidade acho que esse é o melhor cenário. Garante a seu um primeiro. Aí só depois... Gente. Tem um bagulho lá na frente. E aí só depois você vai no banner de... De armas. É bem mais seguro. Vai ficar riscando aí. Você vai ficar sem rutal? Melhor não, né? É sério que eu tinha que vir até aqui? Que sacanagem. Vamos acordar e matar os bichos, coitados. Foi. Bom, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar a sonda rutal. Isso é certo. O que eu tô... Na tentação é isso, assim. Supondo que ela venha mais cedo do que eu tô esperando. Eu não sei se eu vou guardar gemas pra um outro personagem ou se eu vou... Eu vou se... Acho que eu vou no banner de armas. Por quê? Porque eu não tô pensando em pegar o Ito nem o Goro. Eu não vou pegar o Albero. Eles não são personagens que eu gosto. Então, tipo assim... Isso vai ser o quê? Até o fim do ano, né? Então... Minha oportunidade de agora. E isso... 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 Isso o Dona Mihoi sabe sacanear a gente muito bem, não é mesmo? Dessa sensação de... Se eu não fizer isso agora... Quando que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu. Pois é. Mas é isso, gente, que eu acho. Se você é free to play ou gasta bem pouco no jogo... Porque também esse jogo é caro, convenhamos, né? Garante só ser um primeiro, viu? Não vai direto na arma. Mas essa é uma opinião minha. Vocês fazem o que vocês acham melhor, obviamente. Eu tô aqui só palpitando. Tô aqui só palpitando. Então, garante só ser um primeiro. Não arrisca ficar sem Rutal também. Se você não tem nenhuma Rutal também, não arrisca. Pega ela primeiro. E aí, depois, você vai pro banner de armas. Se você também estiver nas condições aí. Porque, às vezes, se você quer o Ito ou você quer o Gore, você tem que se segurar e pega a Rutal, segura a onda, guarda suas gemas pra juntar pros próximos banners. Mas por aí que eu tenho ajudando vocês a decidirem o que é melhor pra vocês. Eu acho que, na realidade, vamos ser bem honestos aqui, a questão de escolher se é ser um barco de Roma tá muito mais no sentido de quantas gemas você tem. E não qual que é melhor que o outro. Porque a gente sabe que a arma é incrível. A arma, ela dá muito mais dano. A arma, ela faz muito mais diferença pra Rutal. Mas a arma é muito, é muito tiro. Tem que ter muita sorte, é cabuloso o negócio. E depois você vê a outra arma que você não quer também. Ai, meu Deus do céu. Tá entendendo? Então, acho que o que você vai escolher vai depender muito de quantas gemas você tem. Então, vai de você. O que você prefere aí? Você arriscar na banda de armas ou se arriscar na segunda Rutal? Eu vou na segunda dela primeiro. Garantir. Ai, vai pro banda de armas. Porque a constelação dela é tipo qualidade de vida no jogo. É bizarro falar isso, né? Mas é verdade. Eu vou na selu e depois o banda de armas. Seja do que Deus quiser. E eu recomendo você ir pelo mesmo caminho. Porque o banda de armas é muito furado. É tentador. É. Mas é muito, muito furado. Então, vai com calma. Independente de quantas gemas você tem, beleza? E se tá garantido ou não. A situação também. Vai com calma. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima vez. Se inscrevam no canal, por favor. Vamos dar um suporte aqui. Dá um joinha do vídeo. E até a próxima. E vai ter vídeo de... Não tenho muitos tiros? Não. Mas eu vou mostrar pra vocês como vão ser os meus tiros no banner da Rutal. Então vai ter vídeo do banner da Rutal também. Ai, meu Deus do céu. Torçam por mim. Eu estou aqui na torcida por vocês. E vamos lá. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Mas, claro, eu tenho que pagar um mico básico, porque... Eu não sei porque eu faço isso comigo. Por quê? Porque eu sou idiota, claro. Mas eu achei isso muito fofinho. E pensei, ai, não ia ser legal se eu gravasse um vídeo usando... Tá aí. Ai, meu Deus. Tchau, tchau.